Um homem atingido no peito, uma mulher agredida, tarde de domingo, depois de uma emenda aí de feriado que veio de quinta, muita gente emendou sexta, sábado, é dia de festa e domingo, já depois aí de ter passado esses dias todos aí de muito festejo, a situação pesou para um casal aqui no bairro Independência Mansões, em Aparecida. O pessoal passou ali, boa parte do dia, tomando uma cervejinha, em casa, aquela coisa toda, fazendo uma comidinha, até agora os cascos estão ali inclusive, tem casco para cá, tem casco para lá, só da verdinha que custa caro, aquela verdinha que tem uma estrelinha e que custa o olho da cara. São algumas versões para esse mesmo fato. A versão de uma das vítimas, a vítima do golpe de faca, a versão de outra vítima também, digamos assim, a vítima mulher, que teria sido vítima da violência doméstica, e uma versão de uma testemunha que viu parte dos fatos. Então vamos para cada uma versão desses fatos. Comecemos pela versão do marido, que tomou uma facada nessa região aqui, bem no rumo do coração, do lado esquerdo do tórax, bem aqui. Só que ele teve muita sorte. A facada causou um corte, porém um corte superficial. Ela não foi fatal. Segundo a vítima, o marido, o companheiro dessa mulher, eles estariam tomando a cervejinha, coisa e tal, quando ela teria visto uma mensagem de uma mulher no celular dele. Ele disse que a mulher dele é muito ciumenta e que teria começado a brigar e logo pegou uma faca e foi e desferiu o golpe bem nessa região aqui nele. Ele disse que antes disso não agrediu a própria esposa, que ela que é ciumenta, que briga e que teria o agredido com a faca. Aí vem a versão dela, a versão da mulher. Ela disse que sim, teria visto flagrado no celular dele mensagens que seriam de uma amante. E ali, eles teriam iniciado uma discussão. Um homem, então, teria dado um soco no rosto dela. E ela, em reação de defesa, teria pego a faca que estava ali em cima da mesa, a faca de cortar o frango e deu um golpe na vítima, um único golpe. Só que aí tem uma terceira versão, a versão de uma testemunha que viu parte dos fatos, que viu eles bebendo e tudo e coisa e tal e que aí teria visto, logo depois, aqui na parte de fora, uma briga, uma discussão. E que depois disso, o homem teria entrado, a mulher também, e ele já teria saído de lá sangrando com um ferimento feito. A faca e que nisso, depois que ele teria sido ferido pela mulher, aí ele deu socos no rosto dela. Três versões. A polícia militar não quis saber de nenhuma. A polícia militar faz o policiamento ostensivo, atende a ocorrência, pega os dois e leva para a delegacia. Foram todos encaminhados para o quarto DP, lá no Garavelo, que funciona como central de flagrantes, aqui na cidade. E os dois, sim, os dois foram autuados. A vítima da facada, ela foi socorrida pelo SAMU, no Hospital de Urgência de Aparecida. E a autora foi conduzida ao quarto DP de Aparecida. Na delegacia, após atendimento da suposta vítima, depois de medicado, ele também foi encaminhado para a delegacia. E o delegado deliberou por autuar essa senhora por tentativa de homicídio. E também a vítima, por haver golpeado ela no rosto por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha.